o canal da Petra Oi Xuxus, tudo bem com vocês? Hoje vai acontecer uma coisa, nunca viram por aqui né? Eu nunca vi, oi Xuxus, tudo bem? Ó gente, ontem eu tava comendo sopa, aí os gatinhos, eles estavam querendo também sopa, só que eles não podem tomar sopa assim, porque senão eles vão acostumar e não é de gato né? Sopa era canja né, sopinha tipo canja que ela tava comendo né produção? É, canjinha, canjinha, agora eles estão aqui dentro e aí Petra, qual que é ela? Ele tá triste porque ele quer sopa Você quer sopa pudim? Gente, mas antes de eu revelar, eu vou falar pra vocês deixarem o like e se inscrever no canal Isso, 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 isso E aí, ô galerinha? Eu fui no pet shop e... Vem galerinha, a Petra achou uma sopa Uma sopa é para gato? Vem povo, vem com as contas E tá escrito aqui ó, gato cat para todas as idades, castrado e não castrado, é para tudo Para todos os tipos de gato, é uma sopa Deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui pertinho Olha gente Não mostre a marca porque não estamos pagando para mostrar Natural Isso aí Não é patrocinado esse vídeo, viu gente? É Nós estamos fazendo sem mostrar marca nada, só para mostrar a sopa Olha aqui ó, será que é assim? Será que é assim? Vamos ver Eles estão esperando ó, eles sabem que vai ter coisa nova Eles até cheiraram Vem óleo Ó, eu vou abrir então É que eu já abri uma, né? É, você já tentou abrir, né? O Petra, eu recomendo colocar os dois potinhos separados longe, para eles não terem uma disputa entre eles Ah, mas eles são bonzinhos Nossa Olha, dá uma cara de sopa mesmo Olha, parece uma canja Nossa, que delícia Vem gente, vem óleo Vamos pôr assim separadinho para então É, eu quero comer Eu vou pôr uma canhazinha Ah, eles já estão comendo um saquinho, gente Estão lamberto um saquinho Olha lá, tem cereais Olha lá, uns negocinhos E você não vai ganhar nem pro cheiro, olha lá Ixi, olha o pudim Olha, vocês gostaram, hein? Não, gente, não tá dando nem para ver a sopa Ó, Petra vai por aqui para a gente ver Vocês gostaram, hein, turma? Ó, tem um pouquinho para mim? É para a gato, cara Gente Olha como pôr Gostaram Olha, estão comendo tudo Gente, tem um frango mesmo, olha aqui Tudo bem? Tem pedacinhos de frango, ó Frango, pedacinho de cenoura Tem... Eles amaram, eles estão brilhando aqui Eu acho que, Pai, você podia virar tudo isso aí para eles, viu? Não, pai, não pode E eles são quatro, eu acho que tem que ser tudo de uma vez Isso aí geralmente é para um gatinho só Não, mas... Olha Olha, vocês estão se matando ali Eu sei, mas aí tem que ser um pouquinho de cada vez Então vai assim, ó, nos dois potinhos Olha lá, olha o Oreo puxando com a patinha Tem que ser... tem que ser pouquinho a pouquinho Se não comer muito de uma vez, passa mal Passa mal Eu vou por mais muito para esse porque é a primeira vez Olha esse pedação de frango Olha a pedação de frango Nossa Vai lá, olha Olha o Oreo aqui querendo, ó O Oreo ficou sem, Tadinho Aqui, ó Aí, ó Fique escutando Olha, que delícia Pronto, agora já chega, né? Delícia, hein? Eu acho que depois eles vão tirar uma soneca, Pai Eu acho que a gente vai ter que comprar sempre para eles Mais uma coisa que esses gatinhos vão ficar viciados, viu? Ah, e a Marie? Eu vou chamar ela porque eu acho que ela vai gostar Será? Aham Chama a Marie Cuidado por eles não perem a lua Tá bom, tô de olho aqui, porque vai que eles pegam, né? Deve ser muito gostoso disso, viu, gente? Vou vontade de provar para ele ser bom Eu também E olha o jeito que a Lupita tá comendo Olha o pudim, ó Põe no... A Petra tá dosando, é aos poucos, ó O que mais comeu foi o Oreo, Petra Nada, o Oreo não é só não Eu acho que quem comeu foi o mais que as franguias Também acho Gente, não vai parar tudo Eu sei que eles são uns de quatro Mas cada um já comeu a mesma quantidade, né? Então não vai ter briga Olha, eu tô até com frango na cabeça Eu acho que eles gostaram O saborzinho é diferente, sopa Tem que comprar mais façam molhado então É, eles gostam de ir assim Olha o Oreo tava vendo que daqui a pouco come até o prato Ó, é difícil conseguir juntar os quatro pra filmar assim, não é, gente? Mas pra comer, ó É, agora a gente descobriu como faz pra juntar os quatro É, gente, eu não sei o que aconteceu Acho que a Raiz, ela se pega aqui Tá entendendo? Gente, eu vou pegar a Marie É, pega ela lá Pra ver se ela quer também Pra provar Pega um potinho lá pra Marie e pega Não, esse aqui, ó Ó quem chegou Ó quem chegou Eu acho que a Marie não vai comer Eu acho que ela vai Ó, gente, essa é da Marie agora Deixa eu ver, senão vai comer Ó, vocês tem que pôr pros outros gatinhos Senão eles vão vir pra cima dela Ó, agora essa é da Marie Pode comer, Marie Eu acho que ela não quer comer agora Porque eu já tô aqui Talvez se colocar ela vai mais pra lá E o negocinho pra ela comer Ela vai comer Pode ser E se a gente dá biscoitinho pra Marie, então? É Mas vamos ver se ela come É Ó, Rizinho A Marie, na verdade, gente Ela, ó lá Ela nunca gostou de ração molhada Né? Ela gosta dos biscoitos Ela gosta dos biscoitinhos Tá com medo Tá com medo? Ah, ela deu uma lambidinha Ah, deu uma lambidinha Ah, deu uma lambidinha Ó, o óleo tá satisfeito É, o óleo tá Olha lá Ele tá se limpando daquele jeito assim de satisfeito, sabe? Agora essa aqui, gente Essa aqui é um saco sem fundo Essa é um saco sem fundo Essa é um saco sem fundo Ela fica pedindo comida o tempo todo Essa é um saco sem fundo Essa é um saco sem fundo, né, Lu? Gostou? Não gostou Não gostou, então vai Olha lá, o pita foi Ixi, o pote é pequeno, né? Olha o que a Mari gosta Gente, os gatinhos Agora eles não vão comer Olha lá Olha, puxando o prato Puxando o prato Olha, Beto Você vai dar biscoito? Biscoitinho Calma É um pra cada um Um Dois Cadê? Faltam um pra pouco Vou comer um já O óleo tá lá da Mari O óleo roubou da Mari Vem, óleo Vem cá Vem Aí, pronto Sobremesa Eu acho que é sobremesa Eu vou terminar pra respirar E depois que ela só comeu O óleo roubou o outro Vem, óleo Óleo já tá lá Olha lá Olha como eles comem Eles demoraram, gente A Mari demora pra comer A Mari ela senta pra comer Ela deita Eles são famintos É tudo É isso aí É isso aí É isso aí Olha o tamanho do óleo, gente Ele é o óleo gigante É o óleo já foi gigante Pronto, gente Pronto, né? Todo mundo como eu Satisfeito? Agora é o horário que vocês saírem Pra brincar na praça, né? Sim Oi, eu tava olhando pra minha mamãe É Deve tá com gosto da sumpinha Vamos falar tchau aqui pros chuchus Então, chuchus Foi isso Esse foi o que vocês teriam gostado Um beijo pra todos vocês E tchau E vamos soltar agora os gatinhos lá da praça Olha Porque é hora deles saírem passear É E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau